Estamos aqui no QG Bustilho, fala pessoal, beleza? Mais um jogo de Wargame aqui no QG Bustilho Agora vamos com o D-Dice Pocket Jogo bacana, tá? Lembrando, dentro desse jogo aqui dessa caixa vem dois jogos, tá? Tem o D-Dice Battle, que é a batalha do dia D que a gente vai jogar agora Eu e a Ana Paula Sim, eu ainda estou sofrida Está sofrida, né, com a derrota E tem o D-Day Dice Express Que você pode jogar até cooperativo, tá? Então hoje a gente vai fazer a batalha do dia D Embora seja uma batalha, a gente vai estar jogando do lado aliado e enfrentando o eixo Certo? Como que vai funcionar? A gente vai rolar o dado de batalha junto com os dados do eixo O dado de batalha vai escolher um local para a gente fazer a nossa batalha Os dados do eixo vão dizer o que a gente tem que tirar E a gente joga os dados aliados e tenta igualar os valores dos dados do eixo, tá? Já tem vídeo no canal explicando regra passo a passo, tá? Jogão, vale a pena, jogo bem barato, tá? Todos os jogos que a gente está trazendo aqui, a maioria é menos de R$100, tá? Dá para investir, dá para se divertir para caramba Esse jogo que a gente vai fazer hoje, o D-Day Dice Battle Dá para jogar em quantas pessoas você quiser 12, 15, 20, 30, 50, quantas pessoas quiser 2, 3, 4 Por quê? Porque joga um contra o outro Eu faço meu turno, a Ana Paula faz o dela, o outro, cada um faz o seu Aí volta para mim, eu faço meu turno, a Ana Paula, tá? Quando chegar a 30 pontos, fecha o turno Fechou o turno, acabou o jogo Quem marca 30 pontos, ganha Beleza? Como que a gente vai jogar? Temos aqui as cartas de medalha Que dependendo da combinação dos dados, a gente pode pegar medalhas E vamos começar com o... Rolando os dados de batalha e os dados do eixo, tá? Certo? Certo, né? Quer começar? Pode ser O que é que eu começo? Começa você Então vamos lá Como é um jogo de dados, a gente joga na bandeja de dados Então, para começar o jogo, eu pego o dado do terreno E dois dados do eixo E rola os três ao mesmo tempo Rolei Então minha batalha vai ser nas... No vazio No vazio não, né? Duas Duas é... São as barricadas, é isso? Acho que é barricada Cadê o nome delas? Isso, são as barreiras É na barricada Tá? Então eu vou fazer na barricada Essa investida vai valer dois pontos para cada dado do eixo Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar uma estrela e dois infantes Certo? Então vamos lá Minha primeira investida Eu vou jogar os dados Então de cara eu não consegui nada Ah, eu consegui uma estrela Então já matei o dado aqui Mas não consegui duas infantarias, certo? Você conseguiu duas bandeirinhas Duas medalhas, né? É Mas o problema é segurar esses dados E não conseguir Agora é o terceiro passo Terceiro passo Eu posso fazer duas rerolagens De quantos dados eu quiser Vou rerolar todos Porque eu não atingi meu objetivo ainda Se eu tivesse atingido Eu ia dar uma segurada É difícil Estou vendo que eu vou perder já na primeira Não tirei Trocar a mão Além de conseguir, ó Três Então vamos lá Consegui aqui Igualar, certo? E consegui um red, white e blue Que é o vermelho, branco e azul Os três dados na combinação da infantaria Então eu dei match aqui Nos dados Então eu marquei quatro pontos Porque essa investida vale dobrado Então Quatro pontos Dois e dois Quatro E ainda consigo uma medalha Por ter conseguido três Soldados da infantaria Três dados com o mesmo lado da infantaria Então a medalha está aqui Tá? E a medalha é da legião Que diz o quê? Que eu posso trocar o valor de dois dados Dos aliados Para qualquer resultado da minha escolha Se eu precisar Então essa medalha fica comigo Se eu não usar essa medalha até o final do jogo Quando acabar o jogo Ela vale cinco pontos Tá? Só que se a Ana Paula conseguir a mesma combinação Ela toma a medalha de mim Certo? Então eu terminei minha investida Eu posso decidir Se eu continuo investindo Ou saio agora Como eu consegui quatro pontos Se eu for para a outra E não conseguir eu perco tudo Tá? Então eu vou desistir Vou deixar o turno para a Ana Paula Então esse primeiro turno eu fiz quatro pontos Você anota por favor? Ou vou quatro Quatro Agora a vez da Ana Paula Ela rola os dados Tá lá Então é uma banderola Uma medalha E um infante E uma E ela vai jogar na primeira fase Tá? Que é a fase do desembarque Tá? Então a investida dela é jogada normalmente Cada dado vale um Pode rolar os dados Um a mim e um Um a mim e um Você conseguiu Você conseguiu um É de Red e Blue de claveira Quer segurar ele E fazer uma rolagem só dos outros? Bom Fiscado Tem medo, hein? Você vai tirar uma medalha Noops Mais uma só Mais uma Conseguiu, hein? Olha só Então ela conseguiu aqui O que ela precisava A infantaria e a medalha E já tem um Red e Red e Blue de caveira Vamos ver caveira aqui Que dá Te dá uma medalha A cruz memorial Que é o que? Force um jogador a avançar Durante o passo 7 Então assim Ela pode Ela pode jogar A hora que ela quiser essa medalha Que quando eu chegar no final do turno Ela me força a avançar Por exemplo Eu marquei muito ponto E ela acha que se eu for continuar Eu posso perder Ela joga a carta E eu sou obrigado a avançar Tá? Última fase Você vai continuar Ou vai sair com 2 pontos? Lembrando Quando você avança Você adiciona um dado cinza Tá? Aí você joga 3 dados Tô com 2 só, né? Tô com 2 pontos Ah, vou arriscar Vai arriscar Então a Ana Paula vai arriscar Ela vai rolar o dado do terreno Junto com 3 dados do eixo Rolou Tá? Ela vai jogar o blefe Tá? Essas duas setinhas verdes Diz que a fase que ela tá jogando É a fase do blefe O que que acontece? Ela tem que desistir no passo 7 Então ela vai jogar só mais essa Investida Dá pra você tirar 2 hominhos Uma estrela E uma caveira Duas infantarias Uma estrela E uma caveira Rolou Já saiu Uma caveira E uma estrela Uma caveira E uma estrela E falta só a infantaria Nossa Eu tirei aqui, né? Os hominhos Quer segurar? Mas aí o problema É que eu só tenho Mais um, né? Você vai fazer 2 rolais Com um dado só, né? É, isso cai demais Sei lá Show Uma Última rolagem Perdi Perdeu Perdi tudo Então ela perdeu Além dos 2 pontos Que ela já tinha Ela perdeu esses 2 pontos Que ela marcou aqui também Tá? Porém ela ganhou uma Medalha Uma medalha Que é o que? A Cruz da Vitória Vitória que é a irmã da Luna, né? Deve ser Mude um dado Do eixo Para qualquer resultado Da sua escolha Tá boa Certo? Certo Então Não marcou ponto Meu turno Vou rolar aqui Tá lá Eu vou na Terceira Que são O ponto de reencontro Cada dado cinza Vale 3 pontos Tá? Nessa investida Que eu vou fazer Então eu preciso De uma infantaria E uma caveirinha Tá Então eu já consegui Aqui uma caveira E uma infantaria Tá? Já consegui o que eu precisava Não dá pra segurar Não dá Não dá pra tentar A caveira é vermelha Então vamos tentar Duas rerolagens Aqui que eu tenho Grátis Pra tentar fazer Um Red Right In Blue Essa aqui eu já tenho Caveira azul Vou segurar a caveira azul E tentar uma caveira branca Não deu Certo? Então Minha jogada final Foi essa Consegui aqui 6 pontos Você pode usar O dado branco ali Pra juntar Dá pra pegar Uma medalha Assim Como assim? Porque tem Essa medalha Aqui ó Que você precisa De Ah você não tem A bandeira Tem a bandeira Eu não tenho Os dois Ah Calma É verdade Sequência Eu pensei nele também Mas não tem a sequência Aqui teria que ter tirado Os dois a mim Os dois a mim Aí eu teria Mas mesmo assim não Iria faltar a estrela Se eu tiro isso aqui Eu consigo pegar Essa Mas você não tem É que você teria que usar A sua medalha né Vale a pena Então eu vou usar Essa medalha aqui Pra rolar Pra fazer isso aqui Pra pegar Essa medalha de honra Aqui Porque ela diz o que? Que eu posso mudar O dado aqui Do campo de batalha Pro lado que você quiser Pro lado que eu quiser Aí tá vendo? Não posso mudar Se o resultado For o bunker Nem mudar Para o bunker Tá? Beleza Gastei essa carta Ela volta pra cá E Ganhei seis pontos Marca aí por favor Tá regaçando Não me esquece Só vez Lembrando que Cada medalha Não usada No final Te dá cinco pontos E a Ana Paula Vai no bunker Contra Uma medalha E uma Chave de boca O que acontece No bunker No bunker Você usa Um dado a menos Pode retirar um dado Uma medalha E uma chave Uma medalha Saiu Só falta a chave Ainda pode fazer uma revolagem Para tentar alguma coisa Se quiser Você precisa tirar duas medalhas Para pegar uma medalha Então Marcou dois pontos Aí continuar Vai se retirar Eu vou me retirar Vai se retirar Então a Ana Paula Marcou dois pontos E a minha vez E eu vou Na Encruzilhada Que diz o que? Que quando eu chegar No passo sete Eu sou obrigado A avançar Beleza Vamos lá Preciso de uma caveira E uma chave A caveira saiu Caveirinha Vai segurar Uns dados Saiu a chave Duas medalhas E a chave Eu vou segurar Vou tentar Aqui Se sair medalha Ou chave Medalha 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 E as medalhas Me dão A Cruz de guerra Que Automaticamente Eu ganho A investida Mas eu não posso Avançar Durante o passo sete Que da hora Muito bom Você vai avançar Já ela ou não? Não posso Eu sou obrigado A avançar no passo sete Mas eu já ganhei Posso usar ela na próxima Se eu ver que eu não consigo O setado no dado Eu jogo essa carta E avanço E avanço não Eu ganhei a investida Então eu marquei dois pontos Certo? E vou avançar Porque eu sou obrigado Então na hora que eu avanço Eu adiciono um dado Tirei aqui O desembarque Duas caveiras E uma estrela Vamos lá Estrela Saiu uma Nossa Não vai se virar, né? Já tem a medalha Duas caveiras Show Já passei Pela escaramuxa E agora Nossa Se sair mais uma caveira Vai ser lindo, né? Você não pode jogar o dado de novo? Não, eu vou jogar É que eu tô vendo o vermelho Se eu jogo também Mas vamos lá Saiu Caveirinha Tá com você? Tá Força jogador avançar no passo 7 Boa Então eu já estou com 3 medalhas Ah, não tá aparecendo E? Quantos pontos? Já estou com 3 medalhas Marquei mais 3.5 Acho que eu não vou avançar, não Porque daí são 4 dados cinza, né? Beleza Então, só vez Mais 5 pontos Eu tô com 15 Falta só... Já deu 30 Quando deu 30? Eu tenho 5 De cada carta Não, depois No final Quando eu der 30 pontos No final vale Bunker A Paula gosta de jogar no bunker A gente tá assistindo Caçando Hitler Que eles estão no bunker do Hitler Então ela tá Tira um dado Conseguiu já A chave E a infantaria dupla Agora é só Tentar ganhar a medalha Mais uma infantaria E uma chave É que a chave Não adianta se segurar Porque você não vai conseguir Melhor você jogar os dois dados Tentar uma infantaria Dupla Pô Não deu Mas pelo menos passou a fase, né? Vai com 2 pontos Não vai continuar? Não Depois daquela Até que eu podia tentar, né? Eu acho Então vamos tentar Será que você ganha um triplo, né? Triplo Tá com 2 pontos, ó Já vai se ganhar Agora vai pra 3 Pra 3 Não, pra 5 Então No desembarque Ana Paula precisa Uma medalha, uma estrela e dois aumentos Dois infantarias Valeu Já saiu aqui, ó Medalha e estrela E a chave Duas rerolagens Enseguiu Show Pronto Então 5 E aqui o final dela Deu isso aqui Tá? Ela não conseguiu a sequência Pro 1, hein? Só isso uma caveira Você roubava a medalha Mas marcou 5 pontos Né? Sou eu? Sim Não vai tentar mais uma? Tem isso, né? 3 dados Bunker Bunker Então vou lá no bunker Contra Uma ferramenta E uma medalha Medalha é sair uma já Uma ferramenta Não Saiu Saiu Puta A última E os outros dados Lembrando que o resultado é formado por 5 ou 6 dados Dependendo dos dados que você tem, tá? Então ganhei 2 pontos, certo? Certo Vai continuar Não Vou arriscar Vai que eu perco Esses 2 pontos Que eu ganhei É Fiquei esperto Vai lá De novo Puta Tá Sacanagem Esse dado, hein? Bunker Caveira E O engenheiro Aí Ferramenta Caveirinha saiu Vai separar Com a vermelha Com a branca Para a vermelha Boa branca Bom, dá Vermelha que você pode conseguir Aí, ó Nossa Viu 3 cadeiras Vai segurar E arriscar Aqui E vai arriscar isso Entendeu Entendeu Mas pegou minha medalha Menos mal, né? Menos mal Vamos jogar O Blef O Blef Então no Blef Eu sou obrigado A me retirar No passo 7 Eu preciso De uma caveira E uma Infantaria dupla Uma dupla De dois Infantes Saiu Já Aqui, ó Já saiu Três ferramentas, hein? Se nem enrolar Porque eu não vou conseguir mais nada Então O que eu ganho nas ferramentas? Purple Heart Coração roxo Nossa Que da hora Essa investida Vale Zero pontos Você deve jogar Durante O turno De outro Jogador Sabotagem É o que o dinheiro faz É no Fiz dois Eu sou obrigado A me retirar Por causa do Bluff Tá tudo bem? E a galera Que estiver Assistindo Já vai falando Se tá gostando Se não tá Se já assistiu O vídeo Da Saiu Alguma coisa, né? Ô, louco Vale três Essa, hein? O que eu preciso? Uma medalha E uma estrela Nenhum Nenhum Tem mais duas, né? Mais duas rolar Então a galera Que tá assistindo aí Já disse Se gostou Se não gostou O que achou do jogo Se tem esse jogo Se não tem Se já conhece Uma medalha Já tirei aqui Das medalhas Ó, o cheat Vai segurar, não? Não vai, não Tudo bem Eu teria riscado Meu, ia valer Seis pontos A medalha Vale só cinco No final Mas tá certo Estratégia Vamos lá Puta No bunker Vamos no bunker Uma estrela E uma infantaria dupla Estrela Estrela Última Não Não rolou Perdi Só vez Difícil, hein? E eu que só tenho Sete fontes E vai no bunker De novo Tem que melhorar Essa mão aí E a trocai A gente aquaia Mais o dado Medalha e estrela Nossa, já conseguiu Roubar minha carta Se quiser Eu não ia riscar Eu não ia riscar não Você não tirou Nenhum Ah, mas sei lá É que você tá com sete pontos Só também, né? Vai riscar Vai riscar Uma medalha Pode revolar mais um? Mais um Nossa Deixa eu acertar Valência Eu acho errado Isso aí Quando você perde Você não ia ganhar a medalha Deixa eu ver Então, vamos falar A medalha você ganha Se você tirar, né? Então, vamos lá Sou eu? Tá, agora eu sou obrigado A avançar no passo sete Que eu vou jogar A encruzilhada Encruzilhada não O ponto de encontro, né? A encruzilhada Você deve avançar No passo sete Então Um empante E um engenheiro Eu vou conseguir aqui Já um empante E um engenheiro Ok Você pode Ou Esse, né? Não Ai Ah, não Aqui é azul, né? Azul Tinha ser branco Então Marquei dois pontos E vou Ser obrigada A prosseguir Valei dois Agora vale dois Eu preciso de uma infantaria Uma estrela E uma caveira Uma infantaria Uma estrela Uma caveira Certo? Uhum Estrela aqui Vou segurar Não ia dar mesmo Os velhos Azul tava lá Então 2, 4, 6 Mais dois Do anterior Oito Dez Vinte Sete Falta três Vinte sete Então vou abandonar O barco agora E a Ana E a Ana Vai na Encruzilhada E ela é obrigada A avançar No próximo Passo Já tirou A infantaria Falta só O engenheiro Segura Segura alguma Consegui o engenheiro Enfrontaria a sua Já A carta E a do engenheiro Também Ah, vou jogar Porque não tem nada Pra perder, né? Não vai acontecer nada Ah, não vai acontecer nada Então Não, você pode tentar Roubar a minha Agora eu sou obrigada A esse Ó, você pode roubar A minha carta Por quê? Você segura Esses dois A estrela A estrela Sim Você só precisa Tirar A medalha Aí você rouba Essa carta minha Eu te ajudei Então, você marca Dois pontos E avança Eu tenho que ir Mais Não, você não marca ainda Você tem Tá com dois pontos Só que você tem que avançar E agora você vai ser Obrigada a se retirar No final dessa batalha Duas caveiras Duas caveiras E uma estrela O bom de ter duas caveiras É que com mais uma Você vai ter uma medalha Tá com você Você pode dar suas medalhas Também, viu? Pra virar os dados Se for um caso Nada, né? Duas caveiras Coloca uma estrela, né? Coloca uma estrela Posso Usar uma medalha Você pode usar Você não tem uma Que muda o dado Aí? Ó, muda o dado Do eixo Aí você vira Pra qualquer lado Que você tem Aí já Então, vira Pra o... Então, ela mudou O dado do eixo Deu match Passou, é Mude o dado do eixo Para qualquer resultado Passou 3 e 2 sim E agora ela é obrigada A se retirar Certo? Isso aí, Ju Então, vamos lá Preciso de uma estrela E um engenheiro Engenheiro saiu Guardar dois homens Aqui, dois infantes Estrela, estrela, estrela Estrela Que eu posso mudar O dado do eixo Certo? Então Duas vezes Agora ela é obrigada A avançar Não se retirar, né? Tá no blefe Então, no final do turno Ela tem que se retirar Ela precisa de Um casalzinho de infante E uma infantil Sozinha E já tirou Vai separar alguma coisa? Não Você pode jogar todos E tentar um Olha lá Tirou dois e um Dá para guardar esses dois Certo? Certo Dá para ganhar duas medalhas, hein? Putz Que pariu Olha isso Que mentira Então eu tirei dois pontos, né? É E ganhou um monte de medalha ainda A rainha dá medalha, hein? E tem que se retirar Então sou eu Bunker Estrela Estrela E caveira Já saiu Saiu Estrela e caveira Putz Caveira azul Não tinha que ser Caveira branca Mas não adianta nada Certo? Mas marquei dois pontos Vai arriscar, não Quanto tem aí? Está com 27 Vai com 29 Não, fica aí Dois Dois Vai para o blefe Precisa se retirar Precisa se retirar no final E precisa de uma estrela E uma medalha Estrela saiu Medalha, medalha, medalha Noops Agora, hein? Saiu uma medalha Joga aí Para ver se Saiu uma estrela azul É a carta que falta ali Que ninguém pegou Ah, se tem que se retirar Ganha dois pontos É Ah, banca Eu vou perder Por causa desse banca Nossa, nada Muda de mão Eu troquei Joga com as duas Vou segurar essas caveiras E quem sabe a vermelha Cai na caveira E ainda me dá uma medalha Não, não é isso Caralho Nossa Não foi dessa vez Não Nossa Vezes três Então a Ana Paula vai Salir Um Fantaria De dois E um engenheiro E já saiu agora Não adianta Não adianta Porque eu não vou tentar A carta Porque não vai saindo Pode tentar Não, mas é meu, né? Ó Medalha, caveira e infantaria Estrela Caralho Já ganhou Saiu tudo? Porra Eu vou me retirar Seis Quantos pontos você trata? Dez Doze Quatorze Dezesseis Vinte e dois E essas daqui Posso ganhar? Não, mesmo que eu ganhe Você ganha Tem E ter que roubar Essas cartas A menina Agora eu sou obrigado A avançar Respondendo Cruzilhada E tirar uma Estrela E uma Medalha Medalha saiu Medalha saiu Uma Preparar aqui O engenheiro Você já tirou Ah não Saiu Estrela Saiu a estrela Vou jogar mais um Eu vou jogar Para tentar A engenheira Saiu Pelo menos uma Marquei dois pontos Só que eu preciso avançar Não, não precisa Marcar a augura Se eu perder Agora eu perco tudo Puta Precisa avançar Ah não Joguei Vou ter que avançar De novo Infantaria Segurar Segurar Essa estrela Não Não, mas Ganha mais Três pontos Agora fogo Aí caiu Bunker Agora eu posso Me retirar Pelo menos Ai Katsu Medalha Tem Engenheiro Tem Caveira Caveira Tem Zominho Tem Zominho Tem Uhul Quatro Com mais Cinco Nove Certo Peraí É, pode anotar os nove Que eu já ganhei os nove Aqui eu faço aqui Tem mais duas rolagens Certo Só falta o carinho sozinho Pô Sem ver com a minha carta Então nove pontos Então você fez Trinta e oito Trinta e oito Mais cinco Quarenta e três Você tem Dez Vinte e cinco Vinte e dois Com mais Vinte e cinco Quarenta e sete Nossa, amor Por quatro Eu ganhei Se eu roubasse mais uma Carta minha Você ganhava Eu bem que tem Minha mãe Foi assim Pra você ganhar Não vai correr Boa Não O problema É que depois Quando a gente faz Os ao vivo Eu me lasco E aí O que você achou Achei legal Emocionante Tô nervosa Por quê? Porque eu não gosto de perder Mas você ganhou Mas eu tava a risco de perder Não gosto de perder Ai, Jesus Se a possibilidade é de Aí já me dá ansiedade Dá ansiedade Da taquicardia Entendi Então, galera Esse aí foi o D-Day Dice Pocket Com a versão D-Day Dice Battle Tá? Saúde Saúde, filha Manina, me contem Você tá espirrando Tá? D-Day Dice Battle É a batalha do dia D Ele fala pra jogar Até 30 pontos Mas vocês podem jogar Até 20, 15 30, 40 Do jeito que vocês quiserem Tá? Vale a pena Jogar um barato Vem dois jogos Esse aqui foi o D-Day Dice Battle E tem o D-Day Dice Express Que tem o modo solo E o modo cope Que a gente vai trazer pra vocês Mais pra frente Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui Deixa o comentário aí Que vocês acharam desse jogo Se gostou Se não gostou Se tem outros jogos de dado Que vocês gostam Se não gostam Deixa aí o comentário Manda pra gente E a gente se vê Na próxima live Um beijo No coração de cada um de vocês Valeu Eu fui Tchau, pessoal Até já, hein Valeu Tchau 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 Tchau